Música Meus cumprimentos aos senhores vereadores, como dados acompanham através da TVL, por haver quórum regimental e sob proteção de Deus, eu dou por aberta a reunião de Comissão de Constituição e Justiça. Senhores, nós temos um projeto de lei complementar, 1947 de 2020. Solicito ao relator que faça a leitura do mesmo. Projeto 1947-2020 do vereador César Sim, que não possui o parecer jurídico, juntamente com o substitutivo global do vereador Jovino Cardoso, minha sugestão, como de praxe, é, claro, diante da decisão da maioria, que seja encaminhada para a Procuradoria para o parecer jurídico. Vereador Ito. Olha, sou favorável que siga a tramitação normal. Vereador Caminha. De acordo ali, presidente. Então, todos os dois seguem para parecer jurídico. Isso incluiu o meu substitutivo global, 1 de 2020, senhores vereadores. Projeto de decreto legislativo. 1.227 de 2020. De autoria da mesa diretora, que confere a comenda municipal do mérito professor doutor Paulo Nogueira Neto, de criação de abelhas à pessoa que especifica. Favorável. Vereador Silvio. Acompanha a relação. Vereador Caminha. Favorável também, presidente. Vereador Ito. Favorável. Ok, aprovado. E segue as demais comissões. Projeto de decreto legislativo, 1.228 de 2020. O projeto de autoria da mesa diretora confere a comenda municipal do mérito da família ao casal que especifica, em razão das bodas de ouro. Favorável. Vereador Silvio. Vereador Caminha. Favorável também, presidente. Vereador Ito. Favorável. Ok, aprovado. Projeto de lei complementar, 8.054 de 2020. Projeto de lei complementar, 8.054 de 2020. O vereador Ailton de Souza, que suspende por prazo determinado a cobrança de tarifas de taxa da coleta de lixo e cria o parcelamento compulsório, estabelecendo providências conexas. Esse projeto, na semana passada, eu solicitei vistas. E, diante da análise que fiz, mesmo indo contra o parecer desta casa, analisei outros pareceres e tem o meu voto contrário. Vereador Silvio. Acompanhe o relatório. Vereador Ito. Vereador Caminha. Também faço a complemento de voto e relatoria. Vereador Ito. Eu vou votar de forma favorável e mesmo só fazendo o relato. Dizia que havia um vício e ele foi sanado. Então, teoricamente, ele passa a parecer favorável. Por isso, eu vou votar favorável. Ok. Como teve a maioria contrária, o voto, meu voto também, então vai para o arquivo. O arquivo não, presidente, esse tem que seguir também. Perdão, autor, vai para a finanças. Projeto de lei 8.065 de 2020. 8.068 de 2020. De autoria dos vereadores Alexandre Caminha e Marcos da Rosa, que acrescenta artigo 18B na lei 8.362, de 9 de dezembro de 2016, para instituir o maio laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, tem parecer favorável e meu voto é favorável. Vereador Silvio. Favorável, acompanha o relator. Vereador Caminha. Acompanha o relator também. Vereador Ito. Favorável. Aprovado e segue as demais comissões. Agora, então, o projeto de lei 8.065 de 2020. Presidente, o projeto 8.065 de minha autoria, eu gostaria de, se a comissão assim acatar, de eu poder retirá-lo para fazer as correções aqui impostas pela nossa Procuradoria do Legislativo. Vereador Silvio. De acordo. Vereador Caminha. De acordo. Vereador Ito. De acordo. Então, projeto de lei retirado. Projeto de lei 8.062 de 2020. Projeto 8.062 de 2020. Autoria do vereador Alexandre Caminha, que proíbe a divulgação ou compartilhamento por qualquer meio de notícia ou informação falsa que afete interesse público ou vise obtenção de vantagem no âmbito do município de Blumenau. O parecer jurídico diz que, por todo exposto, padece o projeto de lei de vício de inconstitucionalidade formal integral e insanável, por emenda de qualquer espécie. Diante do parecer jurídico, o meu voto, infelizmente, é contrário, porque acredito que a matéria é muito atual. Vereador Silvio. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Caminha. Bom, eu vou fazer o meu encaminhamento, obviamente, vou fazer o meu voto aqui favorável. É o projeto que trata sobre a fake news, muito embora também entenda algumas questões no que diz respeito à discussão de competência ou não legislativa aqui do município. Essas são algumas das nossas dificuldades, né, enquanto vereadores, mas, enfim, acato aí o parecer da procuradoria da mesma forma, mas faço o meu encaminhamento aqui, o meu voto será favorável. Vereador Ito. Eu vou votar de forma favorável, mesmo tendo o parecer inconstitucional, porque meu entendimento é outro. Eu vou deixar a sequência para o vereador Juvinho. Eu voto é favorável, vereador. Segue as demais tramitação na CCJ. Perdão, na finanças. Projeto de lei 8.063, 2020. O projeto... 64, né, vereador? O projeto 8.064, 2020, autorizado o vereador Alexandre Caminha, que determina a comunicação do término do prazo de contrato de permanência para operadoras de serviço telefônico no âmbito do município de Blumenau. Só podia fazer uma explicação... Por favor. Relator. Na verdade, é assim, qual é a ideia desse projeto? Nós temos uma situação no município de Blumenau, que é uma das mais reclamadas do nosso PROCON, e é claro que nos demais PROCONs. Todos os senhores aqui, muito provavelmente, já tiveram um plano onde fidelizaram o seu plano para receber, seja um desconto na parcela, ou seja, um abatimento para aquisição de um novo celular, ou alguma coisa nesse sentido. O que acontece? As operadoras de telefonia, elas simplesmente fazem o projeto, fazem o plano de fidelidade e nem em momento algum informam ao consumidor quando esse plano está terminando. É claro que é uma obrigação, entre aspas, do consumidor, mas nada mais plausível que a operadora 1, 2, 3, 3, 2 e 1, faltando 3 meses, 2 meses e 1 mês, informasse ao consumidor de que aquele plano estaria chegando ao término da sua fidelidade. É uma situação que é do município de Blumenau, muito embora também seja a defesa do consumidor, e daí quando a gente fala em defesa do consumidor, teria a competência federal, mas nós já tivemos aqui algumas legislações que deram esse encaminhamento favorável aos consumidores da cidade de Blumenau, criando aí algo novo na defesa do consumidor e defendendo esses consumidores. Fica aqui, então, esse meu apelo para que a gente possa dar encaminhamento dessa votação. Seu voto, vereador. É só salientar, então, de que o projeto, por entendimento do parecer jurídico, diz que o projeto possui vício de inconstitucionalidade formal integral e insanável por emenda de qualquer espécie, por se tratar justamente da questão do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, então, voto de forma contrária. Vereador Silvio. Eu acompanho o relator. Vereador Caminha. Voto de forma favorável. Vereador Ito. Eu vou votar de forma contrária a esse projeto, vereador Caminha, mas sugestão, se eu encaminhe, o projeto é brilhante, a ideia, encaminhe um deputado federal para que ele possa, lá em o voto é favorável, mas vai ao arquivo. Projeto 8.063, 2020. Projeto 8.063, 2020, de autoria do vereador Marcos da Rosa, que dispõe sobre a isenção do imposto predial e territorial urbano para igrejas ou templos de qualquer culto que funcionem em imóveis cedidos ou alugados no município de Blumenau. O parecer jurídico diz que, por todo exposto e respeitando os entendimentos legítimos que possam haver em sentido contrário, esse parecer entende e configura a existência de vício material insanável por ofensas ao artigo 73 da Lei nº 8.9504,97. Diante disso, meu voto é contrário. Vereador Silvio. O voto é contrário também, senhor presidente. Vereador Caminha. E põe o relator. Vereador Ito. Eu vou também votar contrário e até sugestão que os próximos projetos, nesse sentido, que venham com o parecer do município de ordem financeira, o impacto financeiro que iria ocasionar sob essa isenção. Voto de forma contrária. Meu voto é favorável, mas sendo a maioria, arquivo ao projeto. Projeto de Lei nº 8.066, 2020. O projeto 8.066, de autoria do vereador Almir Vieira, que determina a concessão de descontos aos alunos pelos estabelecimentos educacionais em razão da não realização de aulas curriculares presenciais no período que menciona. O parecer jurídico diz que, por todo exposto, seguem abaixo as conclusões de vício formal insanável em razão da ausência da competência legislativa do município para dispor sobre normas de educação ou consumeristas além do âmbito meramente suplementar. Por essa razão, voto contrário. Vereador Silvio. Também voto contrário. Vereador Caminha. Também voto de forma contrária, porque esse tema não é de nossa competência mesmo. Vereador Ito. Vou votar de forma favorável. Projeto, então, sendo a maioria contrária, vai ao arquivo. Meu voto é favorável. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a nossa reunião de comissão mista, senhores vereadores, convidando-me para a próxima terça-feira, às 13h30, neste plenário. Foi.